Nós vamos agora conferir as cotações da vaca gorda aqui no Bom Dia Produtor. As cotações da vaca gorda segundo a agência Scott Consultoria e também segundo a agência Rural Business. A boiada avaliada pela agência Scott Consultoria é de uma boiada comum. Já a boiada avaliada pela agência Rural Business é de uma boiada com boa logística e com um bom volume de carcaça. Você acompanha primeiramente as cotações da região sudeste pela agência Scott Consultoria. Acompanhe comigo. Cotação da vaca gorda preço à vista para a região sudeste. Barretos R$ 141,00. Araçatuba R$ 141,00. Em Belo Horizonte, Minas Gerais R$ 140,00. No Triângulo Mineiro R$ 138,00. Já na região sul de Minas Gerais R$ 133,00. No Rio de Janeiro, perdão, voltamos para a região norte de Minas Gerais R$ 141,00. Rio de Janeiro R$ 138,00 e no Espírito Santo R$ 143,00. Você acompanha agora a cotação da vaca gorda preço à vista para a região sul do país. Nós temos agora a cotação para a região sul do país, segundo a agência Scott Consultoria. Para a região nordeste do Paraná R$ 140,00. Região oeste de Santa Catarina R$ 150,00. Região oeste do Rio Grande do Sul R$ 4,70 e em Pelotas, no Rio Grande do Sul R$ 4,55 o quilo vivo da vaca gorda com preço à vista. Ainda segundo a Scott, nós temos cotação para a região centro-oeste do país. Para a Goiânia, Goiás R$ 133,00. Para a região sul de Goiás R$ 135,00. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, apresentou baixa de R$ 1,00, fechando a R$ 131,00. Em Dourados, também houve baixa de R$ 1,00 e fechou a R$ 130,00. Em Três Lagoas, também R$ 130,00. Você acompanha ainda cotações para a região centro-oeste do país. Praças de Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 126,00. Em Cuiabá, perdão. Já no norte do Mato Grosso, R$ 122,00. Região sudeste do Mato Grosso, R$ 129,00. E região sudoeste, R$ 123,00. Praças do Mato Grosso. Agora você acompanha a cotação para a região nordeste do país. Para a Lagoas, R$ 148,00. Região oeste da Bahia, R$ 153,00. Região sul da Bahia, R$ 144,00. E na região oeste do Maranhão, R$ 117,00. Cotações da Vaca Gorda, preço à vista. Você acompanha agora. Cotações para a região norte do país. Agora você passa a acompanhar as cotações segundo a avaliação feita pela agência Rural Business. Em São Paulo, R$ 147,00. Minas Gerais, R$ 144,00. E no Rio de Janeiro, R$ 143,00. Você acompanha agora a cotação para a região sul do país. Para o Paraná, R$ 146,00. Santa Catarina, R$ 156,00. E na região do Rio Grande do Sul, R$ 4,60,00. O quilo vivo da Vaca Gorda, com preço à vista. Ainda pela região centro-oeste. Aliás, agora pela região centro-oeste. Você acompanha a cotação para Goiás, R$ 138,00. No Mato Grosso do Sul, R$ 136,00. E no Mato Grosso, R$ 130,00. Agora você acompanha cotações para a região nordeste do país. Cotação da Vaca Gorda, preço à vista. Segundo a agência Rural Business. Bahia, R$ 154,00. E Maranhão, R$ 125,00. E para finalizar as cotações da Vaca Gorda, preço à vista. Você tem aqui a cotação para a região norte do país. Para o Pará, R$ 124,00. Tocantins, R$ 129,00. E Rondônia, R$ 122,00. Cotações da Vaca Gorda, segundo a agência Rural Business. A Rural Business avalia uma boiada diferenciada. Uma boiada com boa logística e com bom volume de carcaça. Cotação da Vaca Gorda, R$ 124,00.